E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, e dessa vez galera, trazendo pra vocês os melhores easter eggs e segredos do Far Cry 5. E galera, se vocês assim como eu também gostam de easter eggs, já chega deixando o seu like pesado aqui nesse vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal Sun in Play pra acompanhar todas as novidades que eu sempre trago pra vocês aqui no canal. Só lembrando galera, que esse vídeo aqui tá sendo apoiado pelo pessoal da Gamers Nation Shop, que é uma loja de acessórios de informáticas muito foda pra vocês. E galera, eles tão com uma promoção sensacional. Se você joga no PC e tá precisando de um mouse novo, ou então quer um mouse gamer pra poder melhorar a sua performance nos jogos, é só ir no primeiro link aqui na descrição que eles tão simplesmente dando um mouse novinho pra vocês. É uma promoção que eles tão fazendo, no qual o mouse vai sair de graça pra vocês, e você só vai precisar pagar o frete. Só que galera, da última vez que eu vi tinha menos de 20 mouses disponíveis, então corre, acesse o linkão aqui na descrição e garanta já o seu, porque essa promoção é totalmente ilimitada, demorou? Vamos pro vídeo. Como vocês sabem galera, semana passada a gente teve o lançamento do Far Cry 5, que sem dúvida é um dos melhores jogos da franquia. E pô, não tem muito o que falar né galera, eu sou apaixonado por jogo open world, que te permite fazer uma exploração mais a fundo, é por isso que eu sou louco pelo GTA V. E sem dúvida, o Far Cry 5 também tem muito a ser explorado galera, a equipe da Ubisoft com certeza investiu bem nisso, temperando o jogo com easter eggs, segredos, referências e muito mais. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar alguns deles pra vocês, então mano, se você não deixou o seu like ainda, tá perdendo tempo, deixa o likeão aí pesado e se inscreva no nosso canal pra receber mais vídeos como esse aqui. O primeiro easter egg que não dá pra deixar de citar, é uma referência ao filme It, A Coisa, que foi lançado no final do ano passado né, na verdade ele é uma releitura de um filme já bem antigo. Se você for nessa região aí do mapa, a gente pode encontrar uma casa mal assombrada, e lá dentro você vai encontrar basicamente um show de horror. Lembra aquelas casinhas que tem tipo no Hopi Hari, Play Center aí pra quem já foi? Só que essa casa em específico consegue ser ainda mais bizarro. Eu não vou dar muito detalhe sobre essa casa não, porque eu quero fazer um vídeo separado, mostrando esses locais no jogo pra vocês, como vocês fazem pra encontrar e tudo mais. Então se vocês querem esses vídeos mais completos, mais detalhados, comenta aí embaixo, porque pra mim vai ser um prazer trazer pra vocês. Só que o lance galera, é que no Soltão Dessa Casa, a gente pode encontrar um balão vermelho, bem semelhante ao que o palhaço Pennywise usa pra atrair as crianças no filme. E do lado do balão a gente pode encontrar um telefone, que quando a gente interage com ele, você começa a escutar uma risada bizarra, supostamente a risada do palhaço. E não é só isso não, lá também tem uma carta intitulada Pensamentos do Palhaço, que contém uma espécie de poema satânico falando sobre sequestro e mutilação de pessoas, o que meio que justifica ali aquela casa mal assombrada e o que a gente encontra lá. Bem bizarro né? Isso é louco, deu até um arrepio aqui mano. Só que esse não é o único local no jogo que a gente encontra esse balão não galera. Nessa região aqui no mapa, a gente também pode encontrar um cano de esgoto gigante, que também tem o balão na entrada. Inclusive esse esgoto aí lembra bastante o cano que as crianças do filme usam pra encontrar o palhaço. Bem legal. Uma referência também muito da hora que tem no jogo é o retorno do personagem Herc. Ele teve a sua aparição inicial no Far Cry 3 e reapareceu no Far Cry Primal. Só que parece que ele não se cansou de aparecer não, porque ele também tá de volta no Far Cry 5 mano. Já dá pra pedir música até no Fantástico né, três vezes. Com certeza esse cara aí deve ser um viajante no tempo mano, porque pra estar em três jogos de universos diferentes, de tempo diferente, esse cara é um mito mano. Inclusive quando a gente encontra ele, o diálogo que ele fala é até uma brincadeira, falando que aquela situação não passa de um déjà vu. E falando sobre Far Cry 3, outra curiosidade que a gente tem no jogo é a roupa Ômega do Far Cry Blood Dragon. Quem aí jogou esse jogo também é muito bom. E essa roupa é um item que a gente pode desbloquear durante a gameplay, muito legal. Só que tem outra roupa também que a gente pode desbloquear, que é um uniforme de polícia tática do Rainbow Six Siege, que é um jogo sensacional e também é da Ubisoft. Essa aqui é pra galera que gosta de Aliens. Nessa localização aí no mapa não tem nem como não achar, porque o bagulho é gigante. Dá pra gente ver aquelas famosas Aliens Rings, que são tipo uns desenhos que eram feitos em plantações por supostos Aliens. E o mais louco é que se você for dentro ali daquele desenho, você começa a encontrar um monte de animal morto, como se os Aliens tivessem chegado ali e matado eles. Muito bizarro. E só pra melhorar essa história de alienígena, ali perto tem um personagem interativo chamado Larry, que lembra até muito o Omega lá do GTA V, que é aqueles caras meio excêntricos que dedicam a vida pra provar que os Aliens existem de fato. Pois é, ele pede a nossa ajuda pra terminar um projeto secreto que ele tá montando, que lembra bastante aquelas bobinas Tesla gigante, tá ligado? E ela fica soltando um monte de raio, tipo entrando em conflito, como se o projeto não tivesse pronto. E ele oferece pra gente uma missão, que se a gente aceitar, a gente ajuda ele a arrumar a máquina, e no final ele acaba sendo abduzido, galera. Isso mesmo. Ele vira assim poeira no meio do nada, bem na sua frente. E o mais legal é que quando ele desaparece, libera uma conquista no jogo, e você também ganha uma espécie de arma alienígena, que começa a levitar as pessoas, é bem legal. E pra finalizar, eu não posso deixar de comentar uma parada que é sensacional, e já aparece nos primeiros minutos do jogo. Bem na primeira missão, de introdução, quando você tá aprendendo ainda a jogar, a gente chega numa cidade de helicóptero, e a nossa missão parece bem simples. Entrar no vilarejo, prender o Joseph Seed, e sair de lá. Pois é, parece simples, porque no final das contas, é muito mais complicado do que isso. Só que eu não quero dar spoiler aqui pra vocês, galera. Então, sem dar muitos spoilers, chegando lá na igreja, o jogo te dá um comando pra realizar a prisão do Joseph Seed. E se você faz isso lá, obedece o jogo, o jogo continua ali, toda a sua história começa a se desenrolar. Só que, se você ficar na sua e não prender ele, basicamente, o jogo é concluído. Ou seja, você fecha o jogo em menos de 15 minutos, galera. É incrível. Que é um bagulho que também já aconteceu no NoF44 4, então é tipo, meio que uma releitura dessa referência aí. Muito foda, né? Só que eu acho que essa daí, a maioria de vocês já sabiam. Só que, eu tenho aqui anotado no meu PC, pelo menos, mais 10 curiosidades, easter eggs e referências, que eu aposto que vocês não sabem. Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui, e querem que eu traga uma parte 2 dele, deixa muito like aqui. Mas não é pouco não, deixa bastante like aí, compartilha com os amigos de vocês, e comenta bastante aí que vocês querem que eu traga mais vídeos como esse aqui, uma parte 2, 3, quem sabe. Galera, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal pra acompanhar mais vídeos como esse aqui, e clica no sininho aí embaixo, pra você receber notificação quando tem vídeo novo. É muito importante que vocês façam isso, além de deixar o like. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, e não se esqueçam também, galera, de conferir os nossos últimos vídeos aqui, que só tem vídeo pra vocês. Na moral, ultimamente estamos postando só vídeo cabuloso, demorou? E galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Sending Play, tamo junto, aquele abraço, e falou.